Bora exército, faz a linha porra, fecha a linha aí, não abre não caralho Bora fecha a linha, comando, fecha a linha porra, dá ordem aí caramba Comanda tua tropa porra Fecha a linha porra, para de frouxura caralho Atira porra Não precisa mandar ordem não caralho, atira Tá travada porra, tá travada, tá travada Fecha a linha Bora, passa a munição aí pro exército aí ó Senhores, vamos controlar essa munição hein Viu senhores, vamos controlar essa munição Controla a munição hein Controla a munição, beleza Calma, calma senhores, calma Controla Segura Senhores, vamos controlar a munição hein Não, chegou não Quem é o comandante? Tenente, mantenha o controle aí com a munição Vamos tomar? Então bora, a gente reúne Bora, bora, manda chegar, vamos junto Bora tomar essa porra de novo Zero um, tem munição agora Manda os caras controlar, mas é pra atirar Pode largar o dedo, não tem medo não Pode botar pra fuder Agora, perdão, já já não é mais Agora, perdão, já já não é mais Agora, perdão, já não é mais